Eu sinto muito tudo o que aconteceu contigo, Ramião. Eu fico pensando que... que se fosse com o Nando ou com o Dimitri, eu enlouqueceria. Eu venho tentando ser uma pessoa melhor. E isso inclui te pedir desculpas. Eu descontei em você muito da minha implicância com Bernardo e com a Vera. A verdade é essa. Eu sempre tive inveja e ciúmes do Bernardo. Ele sempre teve muito mais atenção do papai do que eu. Ainda mais depois que a mamãe morreu. Sua avó. Eu me vi presa numa disputa sem tamanho com Bernardo. E aí quando ele casou com a Vera, eu comecei a implicar com ela também. Mas voltando ao meu pedido de desculpas. Eu admito que eu exagerei. Eu muitas vezes coloquei os meninos pra... pra competir com você. Por mais espaço. Por mais atenção dentro da nossa família. Eu fui muito egoísta. Muito imatura. Se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente... Eu tô aprendendo a lidar com o meu egoísmo da maneira mais difícil. Pela dor. Mãe, eu acho que hoje eu já falei tudo o que tinha que falar. Eu só espero que você fique bem. Que você possa me perdoar. Você, seu pai, a sua mãe, toda a nossa família me perdoaram por tudo o que eu fiz. Você faz muita falta. Eu soube um eu que o que eu fiz para ficar... Eu acho que era muito feliz. Eu também tinha que comer muito tempo. Eu tenho que comer muito tempo. Eu tenho que comer fome, então. Eu não posso ficar com essa coisa que eu quero fazer. Eu tenho que comer querem! Eu acho muito bem. Legenda Adriana Zanotto